Então, eu disse que seria rápido, mas acho que você não imaginava que seria tão rápido assim, por esse podcast está aí, o programa ele tem levado uma palavra de bênção para todos, através da história, de testemunhos de pessoas que vêm aqui compartilhar com a gente suas histórias de vida e de ministério, então você consegue acompanhar outros programas também no YouTube do Lagoinha One, ou então aí nesse arroba Lagoinha One, que é o nosso perfil do Instagram, ali no arroba Lagoinha One você vai ter alguns recortes de vários programas que nós já gravamos aqui, já tivemos programa com a Anívia Soares, com a Ariane, tivemos programa com muita gente joia e teremos muitos outros programas também, e aí no arroba Lagoinha One você tem todos esses recortes dos programas e consegue ser direcionado para o YouTube para poder assistir os programas inteiros, também o arroba Fábrica de Artes Oficial, que é o perfil da nossa fábrica de artes, parceira do programa, do Praise Podcast, a fábrica faz esse programa em aliança com a Rede Super e com o College também, eu não sei se tem o perfil do College, vocês podem colocar o arroba college.fa, que é a plataforma ministerial EAD da Fábrica de Artes, de qualquer lugar do mundo em que você estiver, você consegue acessar a grande maioria das aulas que a gente tem na Fábrica de Artes, técnicas, teóricas, ministeriais, tem aula com o Pastor Márcio, tem aula com o Pastor Flavinho, Isabel Coimbra, Pastora Isa Coimbra, também temos aulas de instrumentos, bateria, guitarra, teclado baixo, enfim, teatro, dança, dança infantil juvenil, é muita coisa que tem dentro do College FA, então acessa agora o perfil no Instagram, que você vai ser direcionado por ali também para o site, www.collegefa.com.br, que está aí para você, divulga para todo mundo, manda para o seu pastor principalmente, para o líder do Ministério do Louvor da sua igreja, que com certeza vai ser bênção para vocês, assim como a Elisandra é bênção nas nossas vidas. Amém, vocês são bênção na minha vida também. E tem feito aí tudo isso, esse trabalho lindo com a divulgação. E você escreveu então, Elis, dois livros, né? Sim. Comunicando o Reino. Sim. E o Mídias Sociais na igreja, frutos desse trabalho que como a gente falou no primeiro bloco, começou com o chamado de Deus no seu coração, voluntariado na igreja e depois você entrou como profissional. E aí Deus te entrega então a visão desses livros? Como que nasce isso? Sim, a visão dos livros nasceu por causa do carisma. Eu comecei a dar aula no carisma ainda em 2009, a convite da Vanessa e do Léo Capuchin, porque quando eles assumiram a Mocidade de Lagoinha, eu também fui para debaixo da liderança deles. E isso foi muito bom. E a caminhada é tão boa que o Léo é que fez o meu casamento. E caminhando com o Léo, ele me chamou para dar aula, comecei a dar aula de Mídia e Ministério no Carisma. E essas aulas sempre surgia aquele questionamento. E um livro, me indica um livro sobre mídias sociais para a igreja, alguma ferramenta. E eu não encontrava essas referências. E eu lembro que eu estava orando sobre isso. E Deus foi colocando no meu coração a vontade de transformar essas aulas em um livro e entregar isso para a igreja. Então foi quando eu sentei, escrevi o Mídia Sociais na Igreja. Então uma parte do livro, o Mídia Sociais na Igreja, ele foi o primeiro livro de mídias sociais para o meio cristão no Brasil. Ele foi lançado a primeira edição em 2016. E essa edição que está na sua mão foi relançada, já atualizada depois da pandemia pela CPAD. E está disponível aí na internet, nas livrarias. E o que o Mídia Sociais na Igreja trata? Ele traz essa experiência. Uma breve parte eu falo sobre o testemunho. Essa caminhada para entender a importância do digital para as igrejas e para os ministérios. E falo também sobre a importância mesmo da liderança dessa visão, porque nada disso teria acontecido se não fosse a visão dos meus pastores e dos meus líderes, com essa visão de expandir o reino por qual meio for para a gente falar do amor de Jesus. E aí, na outra parte do livro, é abordando a questão técnica mesmo, a questão da implantação do Ministério de Comunicação Digital, redes sociais, ferramentas para a gente usar, contando um pouquinho da cobertura online, que hoje a Lagoinha faz brilhantemente e se torna uma referência para o Brasil todo. Olha que legal. Hoje é difícil uma igreja que não tem. Tem uns prints, né? Sim, do Lagoinha.com, até antigo isso aí. É, mas que mostram mesmo na prática, né? Sim, tem uns prints. Você vê ali o print do Twitter, né, do Lagoinha.com. Sim, sim. E é interessante porque isso, hoje eu vejo, né, tantos ministérios de mídia, tantas igrejas, e eu lembro de ter pesquisado igrejas que fossem referência nisso. E eu não encontrava, porque não existia esse trabalho de comunicação digital para igrejas. Ele foi sendo desenvolvido e levei tudo isso para esse livro, Mídias Sociais na Igreja. O pastor Márcia, ele endossou o livro, a Nívia também endossou, o Pipe, que foi meu pastor por um bom tempo na Lagoinha Mineirão também. E foi essa caminhada do Mídias Sociais na Igreja que tem se tornado treinamento, que é o treinamento que eu dou no Brasil todo, né? Como palestras, oficinas, dependendo da disponibilidade do horário da igreja, eu vou lá e aplico esse treinamento online. E o Comunicando o Reino, ele veio um pouco depois, que é um devocional de 21 dias para criativos cristãos, que somos todos nós, né? Todos nós somos criativos cristãos. E essa jornada dos 21 dias foi bem interessante, porque foi no momento em que eu estava questionando a Deus, né? Porque a caminhada, quando a gente conta o testemunho, parece que foi tudo muito lindo e perfeito e alinhado. E não é tão claro assim. E no momento de bastante desafio e dificuldade, eu me propus a fazer com o Renato um jejum de 21 dias, orando e buscando na palavra referências para que validasse esse trabalho de comunicação ministerial. Se a gente estava no caminho certo, sabe, Júnia? E foi muito legal, porque foi no finalzinho de ano, a gente orando e todos os dias olhando a palavra. E Deus foi confirmando para a gente a cada dia, trazendo um ensino, um chamamento e um reforço daquele chamado, aquela chama que precisava estar sempre ardente de servir ao Senhor na área de comunicação. E no final desses 21 dias, a gente, no nosso secreto lá, eu ia perguntando, Senhor, é isso que o Senhor tem para nós, né? É isso que o Senhor quer que a gente faça? E eu lembro disso, Senhor, falando para a gente, filha, o que você está fazendo é comunicar o reino. Foi aí que nasceu o nome Comunicando o Reino. Virou uma marca forte aí hoje, né? No seu ministério. Olha que interessante. Eu estou na... Desculpa, Júnia. Eu estou aqui na página 48, para vocês terem uma ideia. Dia 14, Criatividade. Sentar diante de uma tela em branco é desafiador. É como um silêncio constrangedor em uma conversa. Seja para escrever um texto, criar uma arte, ilustração, editar um áudio, um vídeo. Temos tudo como uma tela em branco, assim como para um pintor. O começar. É isso. É isso. Foi um processo, assim, muito, muito lindo. Deus ali falando comigo e com o Renato. A gente registrando e no final ele falou, agora você vai pegar isso aí e vai compartilhar com as pessoas. Você registrou a verdade daquilo que vocês viveram, né? Sim. E aí você estava falando de ministério, Elisa. Eu acho muito legal a gente abordar isso, porque o Felipe falou sobre essa questão estratégica que precisa ter no meio da comunicação. Inclusive, você que está aí em casa pode até pensar, ah, mas esse assunto não me envolve. Envolve sim, porque você está na rede social, a sua igreja provavelmente está na rede social. Nós consumimos informação o tempo todo, né? Mas existe também uma diferença entre você fazer comunicação no meio empresarial e você fazer uma comunicação para a igreja. Uma comunicação que visa levar a palavra, que visa alcançar pessoas. Eu também trabalho, né, no meio da comunicação. E a gente, às vezes as pessoas não imaginam, eu queria que você falasse sobre isso. O quanto de oração tem envolvido nesse processo, de busca da vontade de Deus. Então, pincela assim pra gente, qual que é a diferença hoje, né, dessa comunicação que ela é voltada não apenas buscando números, mas realmente buscando o coração das pessoas. Amém. Lindo isso, Júnia, que você falou. Olha, a comunicação, né, quando você estuda comunicação, jornalismo, ou publicidade, ou marketing, nós aprendemos a técnica. E eu costumo dizer que com a comunicação técnica, o marketing técnico, qualquer um aprende. É só você estudar um pouquinho, tem um monte de curso online até gratuito, ensinando muitas técnicas incríveis de comunicação e marketing, estratégias de alcance. Mas eu falo que a diferença da comunicação não cristã pra cristã é que tem propósito. E nós trabalhamos alinhados com o Espírito Santo. Eu falo que o meu manual de trabalho no dia a dia é a Bíblia. Então, o meu manual de pautas é a Bíblia, eu me pauto na Bíblia. Então, o Paulo fala que tudo é permitido, mas nem tudo me convém. E eu tenho trabalhado ao longo desses, né, agora em setembro completam 16 anos, trabalhando, né, em setembro de 2023, trabalhando na área de comunicação ministerial. E eu sempre vejo que a principal diferenciação é a ação do Espírito Santo em nós, sabe? É estar disponível pra ouvir o Espírito Santo, estar disponível pra ouvir o que Deus tem falado ao nosso coração. Porque hoje, no dia a dia ministerial, o que que acontece? A gente tá preocupado em quem chega, que sabe fazer tecnicamente, editar. Só que editar, fazer uma foto, fazer uma edição, escrever um bom texto, você vai aprendendo ali fazendo. Mas se a pessoa não tiver uma vida com um discipulado e uma vida devocional, isso pode prejudicar sim o trabalho. Então, eu vejo que o que faça a diferença, o que nos sustenta no dia mau, é a nossa vida diária com Deus, fio. O Renato, ele não tá aqui pra testemunhar, mas ele sabe disso. Eu não passo um dia sem ler a Bíblia. Não passo nenhum dia. É o meu secreto. Esse é o único momento do meu dia que eu tenho certeza, se o Senhor não me levar, é que eu vou ler a palavra. E vou agradecer a Deus por eu ter acesso à palavra dele. Isso acaba transbordando, né, no nosso trabalho com comunicação. Inevitavelmente, as pessoas vão ser alcançadas por aquilo que tá sendo gerado dentro de nós e que flui por meio de nós em todas as ferramentas, né? Nós somos a ferramenta ali nas mãos do Senhor, né? E nós falamos, eis-me aqui. Mas quem vai fazer de fato é o Espírito Santo em nós. A nossa parte é aprender tecnicamente. Então, eu estudo também todos os dias a área de comunicação e redes sociais. Mas a minha vida com Deus, ela precisa estar alinhada pra eu fazer um bom trabalho de comunicação. Pra quem tá na liderança, pra ser um bom líder, pra quem tá servindo, pra servir bem com alegria. Eu vejo que quando as pessoas começam a murmurar muito, sabe, no serviço, nos bastidores, a vida dela ali com Deus, ela tá com algum probleminha. E talvez a gente precise estar atento até quem tá na frente de identificar essas situações. Mas entender que mídia, ministério de mídia, comunicação, redes sociais, não é somente técnica. É vida com Deus e discipulado. A gente não pode abrir mão disso na nossa caminhada, sabe? Porque a gente, a palavra fala que, a boca fala do que tá cheio o coração. Se o nosso coração não tá cheio de Deus, a gente começa a ver os frutos disso, sabe? E eu tenho buscado viver uma vida de exemplo pra minha filha, dentro de casa, pro meu marido. Então, o que eu falo publicamente, eu tenho passado a difícil prova de viver no meu dia a dia em casa, sabe? Mas eu faço com muita alegria, com muita dor, às vezes, mas também com muita alegria. Às vezes, de não manifestar uma opinião sobre temas polêmicos que poderiam agredir alguém, ofender alguém. Então, às vezes, eu tomo cuidado. Não, eu não tenho que ficar expondo minha opinião pra todo mundo. Eu tenho que expor quando o Senhor colocar no meu coração que eu devo falar sobre isso, né? Não agir por impulso. Nas redes sociais, há uma facilidade muito grande, né? De agir por impulso. Se esconder atrás daquilo ali. Sim, se esconder atrás de um perfil. E eu tenho um princípio, que eu sempre falei pros meus alunos. A Júnia já assistiu aula minha, a Júnia sabe. Bom demais. Você que tem oportunidade de fazer algum curso com a Elis, faça, gente. É muito bom. E eu sempre falo pros meus alunos, jamais coloque na internet que você não tem coragem de falar olhando no olho da pessoa. Jamais. Então, eu tenho buscado viver esse princípio, sabe? De colocar no meio digital, seja num direct, seja num WhatsApp ou em uma rede, trazer essa verdade que eu falaria olhando no olho da pessoa sem constrangimento, sabe? As redes se atualizam, mas algo que tem que ser, independente de uma rede social nova que nasce e outra que deixe de existir, é o discipulado e a vida com Deus, né? São os princípios que nós carregamos, né? São os princípios básicos que a gente carrega. E eu queria até aproveitar ali pra poder falar um pouco de atualidade, mas antes de falar pra atualidade, eu tenho que olhar pra trás um pouquinho, só pra gente poder ver algumas fotos aí dessa época linda que você viveu. O pessoal pode colocar aí, tem algumas fotos que vieram. Vai falando pra gente a respeito dessas fotos. Ah, isso aí é o bendito dia 11 de dezembro. Volta lá aquela foto lá, por favor, se tiver como. A primeira é dia 11 de dezembro, quando foi lançado o livro. Na verdade, por causa da pandemia, eu não tinha dado tempo do pastor Márcio consagrar meus livros na igreja. E eu tinha estado com ele no sábado, na casa dele, e ele falou, filha, vem ao culto amanhã, das 10, que eu vou consagrar seus livros. E eu fui ao culto, era sua consagração pastoral também. Era ordenação pastoral, dia 11 de dezembro. Isso, e ele apresentou os livros, consagrou os livros, e no final saímos todos chorando muito da igreja. Eu solucei de chorar nesse dia. O último livro consagrado pelo pastor Márcio. Pra quem não tá entendendo, gente, foi o dia que o pastor Márcio deu a notícia, né? Que ele estaria deixando os púlpitos. Isso, mas foi um dia feliz, foi um dia muito feliz. Eu primeiro fiquei feliz porque o Phil... Gente, eu conheço o Felipe há muitos anos e eu chamo ele de Phil. Tá tudo certo. Mas foi um dia muito feliz de estar ali com o pastor. Sempre tô com ele nos bastidores, é sempre uma honra caminhar com ele. E ele é a pessoa que sempre foi o suporte pra gente como líder, sabe? De entender por onde a gente tá caminhando, sempre procurando notícia. De vezes ele me vê, Felipe, e fala assim, Filha, não tô te vendo no culto, onde é que você tá sentando? Ele pergunta, né? Então foi esse momento. Essa foi a palestra na Campus Party, agora recentemente, falando sobre vídeos curtos, que é um case, né? Eu tô com um canal de notícias, que se chama Comunicando o Reino. E tem aberto portas pra falar do meio cristão fora da igreja. Aí o Renato, meu esposo. O Renatão, abençoado. O homem que Deus preparou pra minha vida, ele é uma bênção. Tem sido assim, ele é um excelente fotógrafo e editor. Que bom, né? Muito, muito. Aí foi na caminhada Lagoinha do ano passado, foi muito legal estar lá também, com essa turma maravilhosa que eu amo. São as referências da igreja, né, gente? Eu tava ali de penetra, praticamente. Você faz parte do grupo de referências, que é isso? Mas pessoas maravilhosas que eu amo e sempre foram suporte na minha vida. Todos eles aí, ninguém, sem exceção. Ah, esse foi maravilhoso. Essa foto foi com a banda do Diante do Trono, isso foi em 2014. A gente tinha acabado de voltar de Israel e foi maravilhoso caminhar. Eu falo que o Diante do Trono, pra mim, é como se fosse um mestrado, sabe? Aprendi muito com eles e tô sempre disponível pra servir a Ana, ela sabe disso, né? Servir ao reino junto com eles, são pessoas maravilhosas. Tenho contato com todos eles até hoje, são pessoas que eu amo muito. Coloca essa foto na tela cheia, só pra fazer uma observação. O único que tá olhando pra câmera é o Jarley. O Jarley sempre distraído, né, Jarley? Você, você, Jarley! Não, e ele fez de propósito mesmo. Aqui, ó, Jarley, aqui, ó. Aqui, ó, eu te amo, você, Letícia. Ah, eu também amo eles. Amo todos vocês. Saudade. Que época incrível que a gente viveu. Você tão próxima ali da Ana e do Diante do Trono. Não, e esse ano foi muito maravilhoso, especial, que foi a primeira vez que eu fui a Israel, né? E fui com o Diante do Trono, com a missão de ser a fotógrafa da gravação do Tetelestai. A foto de capa do Tetelestai, eu tive a honra de tirar essa foto. E também de fazer os registros de toda a caravana nas duas semanas que estivemos lá. Coloquei meu foto de jornalismo em prática por alguns dias em Israel. Foi muito precioso. Que tempo lindo. Foi demais, demais. Oi, Liz. Ah, você ia falar. Eu ia até, a gente olhou pra esse passado rapidinho aqui. Nós temos um pouquinho de tempo, mas enfim. É, sim. Vamos dar um gosto pro pessoal do que eles podem ter, se te seguirem, se te acompanharem, se te convidarem pra igreja deles. A gente tá aí hoje, de quando você começou a trabalhar com isso pra hoje, mudou demais. Muito. As redes mudaram, as estratégias mudaram. E até o peso da importância da mídia mudou. O que você traz hoje? O que você traria como pontos principais pra que um pastor implemente dentro da sua igreja? Olha, eu vejo que é essencial a gente olhar pra comunicação digital, pras redes sociais. Eu falo que comunicação fica muito, fica um pouco burocrático. Falando de redes sociais, eu acredito que rede social hoje não é só pra igreja e pro ministério. É pra todos os envolvidos. O que eu tô falando, Fio? Às vezes acontece da igreja e do ministério fazer uma boa comunicação nos perfis institucionais, mas a liderança tá dando uma escorregadinha ali nas redes sociais pessoais. Então, eu vejo que hoje a gente precisa ter uma visão estratégica, sim. De levar o que a igreja faz no dia a dia dela. Não só nos cultos, sabe, Fio? Eu vejo que é um desafio a gente vencer, mas pra isso a gente precisa de mão de obra, de ferramentas, né? Mas o ideal, o campo ideal hoje seria usar as redes sociais pra gente comunicar bem o nosso dia a dia ministerial. O que acontece nos bastidores, as visitas que nós fazemos. Lógico que sem expor, né? As pessoas que estão recebendo esse apoio social. Mas mostrar um pouco mais da realidade da igreja local, sabe, Fio? Eu vejo que a gente escorrega um pouquinho nesse sentido. Falando uma igreja geral, tá, gente? O cenário ideal seria a gente comunicar muito bem todas as frentes do que a igreja faz no dia a dia. Principalmente a social. Porque a igreja é a principal ajudadora hoje da nossa nação na área social. Em tantas áreas. Alimentação, saúde, educação. E muitas vezes nós não levamos isso pro ambiente online. E além disso, que é o que eu falei, a questão pessoal dos nossos pastores e líderes também terem um posicionamento cristão nas redes sociais. No sentido de dar mesmo bom testemunho. Pensar, o que eu vou publicar aqui vai escandalizar alguém? Eu estou evangelizando? Estou edificando as pessoas que me seguem? Eu costumo dizer que a internet é uma grande praça pública mundial. E o que a gente publica ali, ela pode alcançar pessoas ao redor do mundo inteiro. Nós temos uma responsabilidade com o que nós publicamos. E essa responsabilidade tem que ser a partir do nosso perfil pessoal, levando pra toda a equipe. O voluntário que está envolvido com a gente, ele tem que ser orientado sobre o uso das redes sociais. E nos meus perfis hoje, Phil, o que eu publico principalmente são dicas e ferramentas e orientações pro bom uso no dia a dia. Eu fiz um post agora esses dias com 51 ideias de postagens para igrejas. Por quê? Muitas vezes a igreja não sabe nem que assunto que eu vou abordar. Então eu trouxe ali o que postar num feed, sugestões do que postar no feed, no Instagram. Fala um arroba aí pra pessoal poder anotar. Em todas as redes sociais é arroba elis__amance, que é aquele tracinho de baixo. Então, gente, olha só. Eu falei, né? Eu falei que curto o programa. Passou rápido demais. Passa sempre, passa muito rápido. Mas acho que passa rápido porque a gente escolhe as pessoas a dedo, viu, Júnior? Claro. Uma honra. Quem vem aqui vem com um carinho muito enorme que a gente tem por saber que realmente você carrega uma visão, um chamado, uma missão que Deus te deu. Que é muito preciosa e que você tem desempenhado com tanto zelo e com tanto profissionalismo. Parabéns. Manda um abraço pro Renatão. Com certeza, ser agradado. Pra Sara. Sim. Pra que vocês continuem sendo essa família abençoada que são, que tá no nosso coração, né, Ju? Nossa, é demais, Elis. Que honra, que alegria estar aqui falando sobre comunicação com você, né? E abordando esse assunto que é tão importante pras nossas igrejas, pras nossas famílias, né? Hoje a gente sabe que o meio digital, ele é uma porta de entrada na nossa casa. Então a gente precisa se cuidar. E eu quero convidar você a acompanhar os outros episódios do Prezi Podcast, gente. Digita lá no YouTube ou na sua plataforma, porque tem muita gente boa passando por aqui. E a Elis faz parte desse grande time que foi uma alegria enorme receber aqui no Prezi Podcast. Obrigada. E se você quiser convidar ali, entra lá no perfil dela, arroba Elis Underline Amancio. E aí você manda um direct lá, convida. Eu sei que ela vai dar palestra pra ser benção aí na sua igreja. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Que Deus abençoe vocês. Maravilhoso o Prezi Podcast. Amém. Vai crescer mais, em nome de Jesus. Amém. Depois dessa entrevista aqui, desse bate-papo, aí a gente vai chegar nos Trend Topics fácil. Tenho certeza disso. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Fiquem ligados aí na programação da Rede Super, que é uma programação que sempre nos abençoa. E no próximo, Praise Podcast. Às vezes é difícil falar, né? É inglês, é chique. Praise Podcast. Eu espero vocês aqui acompanhando a gente. Na semana que vem tem mais. Então até lá. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau!